Música Parece que foi ontem uma rima, um sonho Não jogo pro alto e eu tento de novo Minha mãe se despedindo que Deus te acompanha O ciclo se inicia por dentro dos olhos Não sei assumir, mas eu sinto saudade E a verdade é que a falta acostuma Fodada mentira que ela acomoda E as vezes coloca a mão na minha costura Tão oportuna, lembranças me vêm Pele a pele com o melhor de mim Minha experiência nos faz com amor Torna intensa a hora de partir Peito em jogo, mente que apartasse Deixa levar pra paixão aplaudir A carne é forte, minha vista é exausta Meu ponto fraco é ainda sentir Eu mudei tanto amor, só a convite Assim os seus olhos enganam meu pé A sua boca marcando a xícara Não vem colocar açúcar no meu café Sou teu essa noite, amanhã é outro dia Volto pra minha vila olhando pro céu Linkando com ideias que eu vi do Randall Na busca do que posso chamar de meu A dúvida onde se forma meu chão Minha intenção que se torna metade O diferente nome esse timbão Minha intuição preferiu a saudade Tua visão só me traz novidades Seu ponto fraco tocando meus dedos Vamos acabar se encontrando de novo Naquilo que eu canto, no que te escrevo Dono do agora, por isso desejo Se torna mais leve depois que concentro Ainda tô errado buscando conserto Nada foi me dado, por isso invento Vejo nos seus olhos cultura e medo A desconfiança no toque e no beijo A semelhança em algo com desprezo A trologia e o controle do tempo Que a natureza me trate igual vento A expectativa supere meus erros Que o acerto não forme ação Pra ambição não puxar minha orelha Uma canção pra viagem inteira Poesias que não exijam lágrimas Vai ter alguém esperando sua volta E alguma sobra explicando outra falta Coincidências no centro da palma A divergência que tenho com as horas Te falo de mim quando me pede fica Ainda é mó fita, só falta demora Tudo tá fluindo, valeu minha joia Essa coragem eu preciso pra agora Quando teus sonhos que teu medo moia E qual sai na busca se chove lá fora Eu dentro do buzo ouvi no pneu Sem entender o silêncio dos bons Deus existe, eu inventei ele Um questionador vale uma multidão de insensatos Preciso entender meu mapa Sem ter que estender meus passos Meu povo tá lotado de cartas Meu peito tá tão machucado Só tô concentrando meu karma Tanto por ser tão delicado Se o mundo me evitasse Quem definiria o frágil O amor que termina minha frase Sendo estopindo contágio Ainda tão afim de verdades Antes de sentir não ensaio Tanto por ser tão delicado Tanto por ser tão delicado Tanto por ser tão delicado Tanto por ser tão delicado